Bom, eu queria mostrar aqui rapidamente essa, essa, esse meu papelzinho aqui do Tibia E o que vamos fazer hoje de vídeo novo, Bruno? Vai fazer dinheiro no marketing, mano Bom, pessoal Nossa, valeu, Feri, deixa eu desligar o celular Desliga o celular, desliga o telefone, desliga tudo Ah, então pessoal, vamos começar Você vai falar, Juninho, que imagem ruim? É o Tibia que tá assim, tem como mudar Bruno falou que tem como mudar Mas eu não quero mudar aqui, assim já da hora Ué, dá pra atacar? Ah não, você tá tomando potes Anda logo, Bruno Vamos fazer o vídeo logo Estou morrendo Anda logo Não consigo me mover Nossa, como que eu quero Olha como o povo já rudia Bruno do céu Vai logo, comece vídeo O povo vai começar a falar uma coisa no vídeo Tá demorando demais pra você ter Peraí, peraí, peraí Peraí o caramba Não pare de me curar, seu idiota Eu quero uma hora aí, vou me suicidar Bom, então Vamos aprender a fazer dinheiro no marketing hoje Provavelmente muitos de vocês já sabem fazer Mas Vamos passar um tutorialzinho Eu não sei fazer Deve ser uma coisa besta, né? É, bem idiota pra falar a real Então, vamos lá É, então Assim Depende Muitas vezes a gente pega Escolhe o item que a gente quer, né, cara De vender ou sei lá Tanto faz Então a gente vai pegar, por exemplo Eu quero vender Wearable for, tudo bem? Ou se não Tem que ser alguma coisa que você vende Ou pra pessoa Ou pra NPC Tudo bem? No meu caso Eu gosto de vender Pra NPC Deixa eu guardar isso aqui Beleza No caso do Wearable for Deixa eu confirmar o preço dele aqui Wearable for Wearable for No caso dele Ele custa Se não me engano 395 GP Muita gente vende Esse tipo de item Item de bicho No marketing Porque tem preguiça De ir lá E E comprar, entendeu? O cara tem We offer Só Tipo assim Ele põe pra vender E beleza Só que o Wearable for Se você for ver mesmo Ele não é 80 GP Como tá ali Você vende ele por 380 GP Aonde você tá vendo isso? Hum? Aqui ó Eu abri Tá aparecendo aí? O que? Tá aparecendo? O marketing ou não? Não Sério? É Bom, enfim É É porque O marketing é pessoal Eu acho que não parece Um tipo de cast Então Bom Enfim O jeito É o seguinte Você pega e compra O item da criatura Por tantos GP A menos Correto No marketing Isso demora um pouquinho Mas tem um retorno Até que bem rápido No meu caso Eu curto fazer Com o Wearable for Com o Wormscape E Dentre outras coisas Tudo bem? Aí você pega Pesquisa onde O item é vendido E vai lá vender Simples assim Que nem Golden Moog Que é copo de ouro Correto? Hum Ele custa 250 GP No NPC Pra você vender Você vende por 250 E a galera Geralmente vende por 200 Ou até menos no marketing Mas só você Mas só tem GP Só de lucro? Que negócio é isso? Ah, ixi Dá muito GP de lucro Tipo assim Você vai comprar A 230 E revender A 250 Entendeu? Nossa Que grande diferença Ah é? Faz isso tipo assim Uma 700 vezes Ah Ah Não Vamos fazer a conta aqui Vamos ter o lucro Vamos lá Vamos lá Vamos lá 700 vezes 50 vai dar o que? Deixa eu te ajudar Peraí Eu comprei Eu comprei 700 Golden Moog A Eu comprei 700 E 700 Golden Moog A A 230 GP Isso que eu tô pôndo alto Pra comprar Eu gastei 161k Correto? Claro 161k Beleza Aí eu vendi Esse 700 Golden Moog Por 250 Eu tô com 185k agora Resumindo Eu fiz Cerca de Cerca não Vamos dar um negócio exato Que é melhor Eu fiz 14k Sem fazer esforço Entendeu? Esse tipo de coisa É em grande escala Isso que eu comprei O Golden Moog caro Geralmente Se compra o Golden Moog É 200 Ah 200 GP Entendeu? Então 200 vezes 700 Tem que fazer Com grande quantidade Pessoal Pra comprovar isso Eu vou entrar no meu char E já volto Bom Agora eu tô no meu char Então vamos Nossa Que pobreza Que eu tô nesse char Meu Deus Beleza Vamos fazer assim O que era bom Se eu não era bom Combrar mel Cara Tem um monte de coisa Tem Golden Moog Tem item Mas pra vender aqui Aqui Não Não Golden Moog Vende lá em Alhar Cara Eu quero saber Se dá pra vender aqui Aqui Tem uma par de coisa Que vender Cara Se quer que eu Falei disso Não Não Falei um Por eu comprar Lolo Hum Bom O que que vem O galera Eu vou tentar Acha aqui Já volto Eu tenho que fazer Tem uma par de coisa Comprei 15 Aqui Contra que eu gastei Melo Bruno Se gostou 300 em cada um Não foi? Oi 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 Eu vou fazer Vou fazer a conta Vou fazer a conta Aí ó Vamos lá galera Continha rápido na cabeça 300 vezes 15 E 800 Não sei quanto 800 100 e 800 Vale a calculadora 300 300 300 300 Converse Quanto? 300 400 500 Ah 3x15 4x500 4x500 Cheguei 4x500 Onde é que está lento? Cade a mulher aí mano? Só Tá aí a mulher do dinheiro Mulher Hi Mulher Você vai vender 380 380 Isso Olha Vamos ver aqui A gente conseguiu 5 700 Menos 4 4 500 Tivemos um lucro aí de 1k e 200 1k A questão É que aí foi pouco Tipo assim, foi 15 Foram só 15 e fur Se você compra 100 ou 200 Ou 300 ou 5000 Sei lá Vai compensar muito mais Entendeu Vai ser muito melhor E você vai conseguir ter um lucro bem melhor Entendeu Ah, legal esse daí cara Vou ficar fazendo um pequeno então Uhum Então A questão é a seguinte Tipo assim Tem vários jeitos de você fazer isso Você pode comprar item Que nem eu tenho grindinho Eu vou lá Compro o Knight Armor Ou Knight Legs Alguma coisa que eu venda lá Compro mais barato Tipo assim Water Helmet Compro por 4k e 700 E venda por 5k Entendeu Aí eu compro tipo de 30 De 40 de uma vez Compreendeu E é isso aí cara Esse é o segredo Então galerinha Pra ver o vídeo ficar muito bom Que eu vou ter que editar E aí ó Se for na brincadeira Fica 10 minutos Eu quero que uma Uma dica desse E faça rapidão Então é isso Digo meu Deus Alguma coisa pra falar Bruno? Não Então é isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Muito obrigado por você Ser muito legal Digo meu Deus Até a próxima E fui Tchau